Esse é o SafeSource e nós vamos falar de um caso de aluguel de login. Exatamente, uma pessoa que tinha acesso a um sistema do DDTran, que é a Delegacia de Delitos de Trânsito, lá do Paraná, ela alugou o login e a senha para pessoas poderem fazer consultas no sistema. Vamos entender esse caso aqui porque é uma situação que era óbvio que iria dar problema para a pessoa. Essa notícia foi sugerida por Sugiro Notícias Fazendo o Número 2 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa, o caso aconteceu no Paraná, houve a denúncia agora do Ministério Público do Paraná sobre essa pessoa, é uma escrivã de uma delegacia lá do Paraná, ela vendeu o melhor, alugou o login e a senha dela no sistema Sinesp InfoSeg, permitindo que terceiro tivesse acesso a informações sigilosas de particulares. A escrivã recebia mensalmente quase R$ 21 mil de aluguel pelo login e a senha dela no sistema. E outros indivíduos que também faziam parte dessa associação criminosa foram denunciados pelo Ministério Público. Aqui tem várias coisas curiosas nessa história. Primeira coisa, isso acontece? Bom, isso pode acontecer. Esse tipo de conta que tem acesso a informações sigilosas, sempre tem interesse nesse tipo de coisa. Nesse caso aqui, eu não sei exatamente o que eles faziam, porque aparentemente eles não alteravam o sistema, ela não tinha direito de alteração nas informações, mas ela tinha apenas o direito de visualizar a informação. Mas só isso já é algo que permite uma série de ataques, ataques de engenharia social, por exemplo, uma pessoa ali entra em contato com você sabendo sobre detalhes de um processo seu de multa de trânsito, não sei o que lá. E é lógico, você vê que a pessoa sabe de tudo, você assume que a pessoa é realmente alguém ligada à delegacia de trânsito. Então, ou seja, pode ser esse tipo de golpe, golpe de engenharia social, pode ser golpe de se fazer passar por outra pessoa, de impersonalização, ou de personalização, você tentar se passar pela pessoa. Então, como você tem todos os dados sigilosos daquela pessoa, você liga para outras empresas e faz alguma coisa usando esses dados, se fazendo passar pela pessoa. Então, deve dar para fazer um monte de ataques aqui. Agora, é impressionante realmente como é que a pessoa aceitou esse tipo de coisa. Porque o que você vê nesses casos, não estou dizendo que não existam funcionários públicos, policiais e pessoas de vários escalões que vendam acesso a sistemas do governo. Existem sim. O que é raro é a pessoa vender o próprio acesso dela. Ao contrário, quando a pessoa resolve fazer alguma coisa de mal num sistema qualquer, a primeira coisa que ela tenta fazer é obter a senha do coleguinha, para alugar a senha do coleguinha, que é muito mais seguro do que alugar a própria senha. Você alugar a própria senha, corre o risco da coisa dar ruim, e vão chegar no seu nome, porque você alugou a sua senha. E você, dentro de uma repartição, dentro de um órgão público, costuma ser muito fácil você obter a senha de outras pessoas. Seja porque as pessoas não têm conhecimento de segurança adequado, não vêem problema nisso. Não, vou te emprestar a senha para você resolver tal problema aí para mim, coisa e tal. E aí você tem a senha daquela pessoa, e aí você pode fazer o que você quiser. Tipicamente, as pessoas usam a senha de outras pessoas. Sem contar outras técnicas de você identificar a senha de outras pessoas. Por exemplo, se você tem contato visual, se você consegue ver a pessoa digitando a senha, eu sei que pode parecer difícil, né? Quando as pessoas digitam ali rapidinho a senha delas, num primeiro momento parece impossível você saber exatamente qual senha que elas digitaram. Mas tem uma série de técnicas que permitem você descobrir isso, se você tem acesso a esse tipo de coisa, né? A primeira coisa, a técnica mais simples de se fazer isso, é você prestar atenção, por exemplo, só nos dois primeiros caracteres. Agora você já sabe que a senha da pessoa começa com o carácter A e B, né? Ou sei lá qual o carácter que começa. Beleza, você guarda só isso. Aí a partir daí, da próxima vez que você for ver ela digitando a senha, você presta atenção nos dois seguintes. Então, não tenta pegar toda a senha de uma vez só, porque isso pode ser difícil. Mas se você tem acesso, se você consegue visualizar, principalmente se for uma senha curta, muita gente não tem preocupação com a senha, acaba usando uma senha curta, senhas curtas, rapidamente você pega a senha da pessoa, vendo poucas vezes ela digitar aquela senha, você identifica qual é a senha que ela digitou, né? Então, o que é pouco usual nesse caso aqui, nem é a venda ou aluguel de login, de acesso, de chave de acesso em um sistema de credenciais. É justamente o fato de que a pessoa usou o próprio login e senha dela. É possível que ela tenha feito isso imaginando que não haveria auditoria, né? Porque como não tem alteração, como a conta dela só permitia ver informações, não alterar informações, não teria problema. Mas a verdade é que hoje em dia você já tem uma série de processos para identificar abuso de poder, inclusive na hora de ver informações. Isso é muito importante. porque como mostra esse caso aqui, em vários sistemas críticos, e não é só sistemas críticos na área pública, não, tá? Em delegacias ou sistemas do governo. Também na área privada, também em bancos e coisa e tal. Se você tem um acesso de leitura que vê, por exemplo, a informação financeira da pessoa, né? De novo, isso pode ser usado para dar golpe, né? Você quer dar golpe em uma pessoa, você quer dar golpe em uma pessoa que tenha dinheiro, né? Dar golpe em pobre é passar raiva, né? Então, se você quiser dar golpe, você quer saber uma pessoa que tenha grana, então ter essa informação é importante. Além de poder ser usado também com engenharia social. Como eu falei, alguém te liga falando que é do banco, não, olha só, você tem um problema aqui, não sei o que é lá, está com tal dívida e coisa e tal. Houve um caso desse, né? Ficou muito conhecido o golpe do carnê da Casas Bahia, né? Em que alguém obteve a lista de devedores de carnês da Casas Bahia. Então, isso foi um... Isso aconteceu já tem muitos anos, tá? Então, isso já é coisa antiga, não tem mais problema em liberar essa informação. A pessoa conseguiu a lista das pessoas que estavam com o carnê em atraso, dizendo, inclusive, qual era o valor que estava em atraso e coisa e tal. E aí, o que eles fizeram de golpe, né? Eles ligaram para essas pessoas, tinha todas as informações ali, ligaram para as pessoas, né? E falaram, olha só, você está com uma dívida de, sei lá, 8 mil reais num carnê atrasado das Casas Bahia e coisa e tal. E a pessoa, é, realmente, né? Eu estou com essa dívida e coisa e tal. Aí, fala, olha só, a gente está aqui oferecendo uma oportunidade única de você quitar essa dívida por 200 reais. Eu vou mandar um boleto para você. Se você pagar esse boleto de 200 reais, a gente vai anular a sua dívida de 8 mil reais e coisa e tal. É uma oferta que a Casas Bahia está fazendo para as pessoas voltarem a comprar nas Casas Bahia e coisa e tal. Aí, a pessoa chama, opa, né? Pô, 200 reais. Eu consigo aqui 200 reais arrumando aqui. Eu pago esse negócio e me livro da dívida, né? Que beleza e coisa e tal. Só que era golpe, né? Você pagava os 200 reais, a pessoa recebia os 200 reais e a sua dívida continuava lá na Casas Bahia do mesmo jeito que estava antes. A pessoa deu um golpe só com informações. Só tendo as informações desse cadastro, você consegue dar golpes. E isso é uma coisa preocupante. É verdade que a população está ficando mais esperta, já está sabendo que esse negócio de receber ligação dos outros, oferecendo vantagem, é uma coisa meio estranha. As pessoas já estão mais espertas, já não estão caindo tão fácil nesse golpe. Se alguém te ligar oferecendo alguma vantagem, você já desconfia de cara. Mas ainda tem muita gente que cai nisso, né? Tem muita gente de mais idade, pessoas novas também, que não tem ainda a malícia da coisa, que caem nisso. Então, esse caso aqui é um caso típico. E aí, como é que você detecta isso, né? Eu não sei como é que eles detectaram isso daqui. Como é uma delegacia, pode ter sido por um grande número de motivos, né? Mas, tipicamente, em sistemas, o que o pessoal faz? O pessoal faz auditoria dos sistemas. Você coloca um registro toda vez que a pessoa acessa determinados dados. E se o acesso àqueles dados é excessivo, né? Ou seja, dada a função dela, ela está acessando dados demais, dados que não fariam sentido para a função dela, você aponta isso daí, faz uma investigação em cima disso, e descobre, eventualmente, o problema. Existe até uma técnica que eles chamam de auditoria por perfil, que como é que funciona? Você atribui um peso a cada ação que a pessoa faz no sistema. Então, por exemplo, consultar dados de um devedor, um ponto. Consultar dados de 50 devedores, aí é mil pontos, porque não é linear, né? Lógico, se você acessa um monte de devedores, aumenta o número de pontos. Ou, sei lá, ver telefone e nome da pessoa, mais tantos pontos, né? Então, cada informação que você acessa tem uma pontuação. Aí, como é que esse pessoal faz, né? Você roda o sistema durante alguns meses e vê quanto cada pessoa gasta, entre aspas, de ponto, né? Ah, então a pessoa que é escrivã da polícia, por exemplo, gasta na faixa de 6 mil pontos por mês, nas atividades típicas dela. Ah, o delegado gasta na faixa de 8 mil pontos por mês. A pessoa que é o estagiário gasta mil pontos por mês. Estou dando um exemplo, né? Aí, você estabelece essas faixas de normalidade de uso do sistema. A partir daí, depois que você sabe isso, você começa a monitorar esse sistema, né? Então, aí, a pessoa é uma escrivã e está gastando 20 mil pontos por mês? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Não sei se foi com isso que eles identificaram a pessoa aqui, tá? Eu estou dando um exemplo de como esse problema pode ser resolvido também usando algumas ferramentas de análise de log, né? Mas, é isso que se faz, não é? A pessoa teve 20 mil pontos? Espera aí, então está estranho. Porque uma escrivã normalmente gasta 6 mil pontos por mês e gastou 20 mil pontos. Não quer dizer que ela tenha fraudado o sistema. Quer dizer que tem alguma coisa errada. Aí, você vai fazer a investigação e vê. De repente, foi justo, né? Porque teve um caso muito complexo naquele mês, uma investigação muito séria, teve uma situação excepcional, e aí, ela precisou gastar mesmo. Então, beleza. Então, não tem problema nenhum. Mas, né, você tem aquela suspeita, e aí você começa a investigar só esses casos. Para não ter que investigar todas as pessoas, você investiga só os casos que saem da média, né? Então, é isso daí. Aluguel de login e senha. Alugar o próprio login e senha. Isso é raro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. E aí E aí E aí Obrigado.